Bom, uma dica que eu quero te dar, você fez tudo aqui na parte de desenvolvimento. Todos os textos que você criou, todos os posts, tudo está aqui no seu banco de dados, na parte de desenvolvimento. Se você fizer um deploy e olhar o seu site, você vai ver que ele vai estar em branco, porque a gente não fez um deploy e subiu lá os posts. Mas não, mas isso não faz sentido, eu vou ter que ficar inserindo manualmente tudo de novo? Não, existe um jeito de você copiar o seu banco de dados do desenvolvimento para o live. Vou te ensinar nesse vídeo. Então, você está aqui na sua índex normal, vem aqui, banco de dados. Isso aqui que interessa, não importa a página que você esteja. Aí você vem aqui em copy and restore database. Então você quer copiar, ele está dentro disso aqui. Espera um pouquinho, ele pensar. E aí vem as opções. Você pode copiar os seus dados entre o desenvolvimento e a versão ao vivo, né? Isso é perigoso, ele está te falando, porque você simplesmente vai passar uma informação em cima da outra. Então, tomamos muito cuidado ao fazer isso. Aí aqui, o que eu quero? Copiar o real para o desenvolvimento ou copiar o desenvolvimento para o real? Esse aqui, né? Então, eu vou clicar nisso. Ah, ele quer que eu digite aqui, ó. Hope from development to life. Só para ter certeza que eu realmente quero isso, né? Pronto, vou confirmar. Isso aqui vai levar um bom tempo. Então, eu vou pausar o nosso vídeo. E aí no próximo a gente continua e eu vou te mostrar o que aconteceu. Tipo, a gente faz um teste, tudo certinho. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.